Olá galera, tudo bem? Alexandre da Brasil Caledina. Quem acompanha os nossos vídeos já faz algum tempo vai perceber que eu não estou com o Gabriel, né? Infelizmente estou sem lourinho. Ele saiu da sociedade, uma pena, e nós vamos continuando por aqui, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que a gente já discutiu antes, que são os peixes nacionais, não é? Existe um conhecimento no meio do aquarismo que diz que peixes nacionais trazem doenças. Então quero reafirmar que é verdade, eles trazem, eles têm patógenos naturais, né? Que eles convivem na água da nossa costa, da costa marinha brasileira. E quando esses patógenos encontram peixes importados, sim, a tendência de você perder animais é muito grande. Então hoje eu quero mostrar qual que é a forma de preparo na hora do recebimento aqui da Brasil Caledina. Alguns perguntaram, nós vamos fazer isso hoje, tá bom pessoal? Na hora que os animais chegam, nós começamos com um banho de água de RO, tá vendo? Aqui tem água de RO, ok? A água que a gente faz deposição. Eu vou colocar dois antibióticos na água, tá ok? O primeiro, tá aqui ó, Aqualife da Alpon, muito fácil de encontrar, ok? Eu miro aqui em 10 gotas. 10 gotas pra cada 10 litros. E aqui nós temos formal. Você também vai encontrar isso no mercado como formalina algumas vezes. No caso aqui formou puro, eu vou tentar apenas 10 gotas pelos mesmos 20 litros. Opa, acho que já foi até um pouquinho mais. Ok pessoal, vamos agitar essa água. O peixinho que vai receber esse banho, pessoal, é um Kanti Gaster, ok? É um Baiapu nacional, peixe conhecido até por ser resistente, né? É bem resistente aos patógenos. Mas mesmo assim ele precisa desses cuidados, ok? Eu vou misturar a água que ele chegou pra reduzir a chance de choque térmico. E ele vai entrar no banho. Pode chegar aqui em vez, por favor? Pessoal, vejam que apesar de ele estar na água de RO, tem um pouquinho de água salgada, né? Mas essa água tá extremamente baixa a densidade, ele continua nadando naturalmente. Eu vou mirar, em deixar esse peixinho aí, entre 1 e 2 minutos no banho, mas eu vou ficar observando constantemente. Se por acaso ele começar a ter um nado errático ou tombar, nós vamos tirá-lo imediatamente e colocá-lo direto na água em que ele vai ficar. A água da bateria tá com salinidade de 1020. Um, no momento de evaporação, talvez chegue a 1022, ok? Outra coisa que eu quero comentar enquanto isso, é que no primeiro dia em que ele chega, ele não vai receber nenhum tipo de alimentação. Nós só vamos tentar alimentá-lo amanhã, né? Um dia depois da chegada. E a alimentação dele, as duas primeiras alimentações dele, serão com patê enriquecido de vermífugo, ok? O vermífugo que a gente utiliza aqui é o praziquantel. Infelizmente é um vermífugo que vocês vão precisar de um veterinário pra lhes dar receita. Ou talvez conseguir um pouco com algum logista amigo. Ok, pessoal? Depois desses dois dias de alimentação com patê, a gente tenta introduzir ração. E se ele tiver alguma dificuldade de pegar ração a princípio, nós vamos oferecer algum alimento vivo, como artêmia, camarão de poça, algo desse tipo. Filé de camarão também ele costuma pegar. E vamos tentando ração em seguida, ok, pessoal? Vamos esperar mais um pouquinho pro banho fazer mais efeito. É importante mencionar também que esse banho só serve pro que há na parte externa, né? No couro desse bicho, desse animal. Portanto, o medicamento que é pro trato digestivo, né? Pro trato intestinal do peixe é importantíssimo, que é o vermífugo que eu acabei de comentar. Muito bem. Volta aqui, por favor. Vamos. Ó, pessoal, eu vou pegar ele, ele ainda tá fugindo, isso é um ótimo sinal. Opa! Vamos levantar ele aqui pra ele poder entrar na rede. Ok. Deixa secar, que eu não quero mandar muito remédio pra dentro da bateria. E aqui vai ele pra bateria. Outro ponto, pessoal, que é importantíssimo comentar, é nos primeiros 10, de 10 a 15 dias, né? O início do tratamento. Ele vai ficar numa bateria isolada apenas para peixes nacionais. Ok? Se a Ingrid filma lá no fundo, tem também um salema, que também é nacional. Então, nesse primeiro período, ele vai ficar nessa bateria isolada, só de nacionais. Depois desse período, se ele apresentar saúde, se estiver comendo bem, se não apresentar nem fungo, nem nenhum outro tipo de patógeno externo que seja visível, aí a gente começa a colocar ele em conjunto com peixes importados, para sentir se nem ele passa nada para os importados, se também os patógenos dos importados não afetam ele. Só depois desse período que é seguro entrar com esse peixe num aquário aí residencial, né? Um aquário robista. Tá ok, pessoal? Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.